Fila pra pagar, fila pra receber, fila pra ser atendido, fila rápida, fila virtual, fila prioridade, fila pra formar outra fila. O Hiper Conectado de hoje é sobre esse assunto que adoram falar, que o brasileiro adora, filas. Tá no ar o Hiper Conectado, sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos. Bem-vinda também à plateia, com o pessoal participando por aqui, sempre um prazer conversar com vocês. E o nosso assunto do dia é sobre teoria das filas. E aí eu já começo perguntando pra vocês, na plateia, que fila que vocês pegam todo dia ou qual foi a pior fila que vocês já pegaram. Alguém tem uma história macabra de fila pra compartilhar? Yuri, por favor, conta aqui pra gente. Meu nome é Yuri Valetti, eu faço parte do campus da USP do Universidade de São Carlos. E aqui, todo o Bandejão, principalmente quando tem uma comida mais gostosa, uma lasanha da vida, a fila toma níveis estratosféricos. É uma fila única que quase atravessa o campus. Olha, vou dizer que fila de Bandejão tem uma participação muito especial nesse programa, inclusive. Júlia, e você? O que você conta aqui pra gente? É Júlia, eu falo de São Paulo capital, e a pior fila que eu peguei na minha vida foi de um voo cancelado. E aí depois eu tive que passar três horas no guichê da companhia pra tentar resolver. Compartilhe o seu sofrimento, eu já passei um dia inteiro numa fila de um show que foi cancelado. Se você quiser participar da nossa plateia, manda um e-mail pra hiperconectado arroba tvcultura.com.br e entra na fila. Fila parece bagunça, mas tem todo um ramo da matemática que explica esse fenômeno. Pra entender melhor por que as filas existem, eu peguei a fila de um Bandejão Universitário com o professor Marcos Magalhães. O Marcos Magalhães é professor do Instituto de Matemática e Estatística da USP e publicou o livro Introdução à Rede de Filas. Professor, a gente tá aqui do lado de uma fila que eu já frequentei muito pra almoçar aqui na universidade e toda vez que eu tava aqui na fila me perguntava a mesma coisa. Por quê? Por que uma fila dessa? O processo de fila, ele essencialmente, ele tem a ver com um certo serviço e uma demanda de um certo tamanho que não é capaz de ser atendida imediatamente. Se você provém um serviço amplo com vários atendentes ou com vários canais de atendimento, você, obviamente, minimiza a fila. Mas tem aí um jogo, digamos, econômico. Tem as incompetências também, às vezes, tá certo? De o jeito não prever que vai ter um feriado. Então, ele fala, hoje, nesse sábado, só precisa vir dois caras aqui do caixa do pedágio. E aí, ele resolveu depois olhar na folhinha, que era um feriado. E aí, obviamente, vai dar um grande congestionamento. Quando a gente fala de filas humanas das pessoas esperando, as pessoas gostam de ver todo mundo na mesma fila e as pessoas sendo atendidas por ordem de chegada. Então, quem chega primeiro é atendido primeiro. É sempre que isso faz sentido? No hospital, tá certo? Você vai atender primeiro, deve atender primeiro as emergências. Quer dizer, aquele cara que depende de minutos ali para salvar a vida dele. É claro que você vai ficar absolutamente se sentindo injustiçado se a prioridade vem porque você é amigo do rei. Aí, você realmente fica bravo, né? E fica, né? E existe uma matemática por trás disso? Existe uma lógica que rege esse tipo de fenômeno? Há uma área chamada teoria das filas. Essa área, ela, na verdade, tangencia várias outras áreas. Pessoal de engenharia, pessoal de computação, pessoal de engenharia elétrica, pessoal de matemática. Então, essencialmente, você faz modelos matemáticos que tentam descrever o comportamento do processo de filas. Então, o processo de filas envolve a fila, propriamente dita, que é as pessoas esperando pelo serviço, envolve o serviço que está sendo dado, como é que ele é dado. Então, por exemplo, você tem uma diferença de se você faz o pedido para um atendente e ele traz o teu prato, ou é um self-service. Então, essas coisas todas compõem uma estrutura de modelo em que há variabilidades envolvidas. Então, você estuda para ver, quero diminuir o tempo médio de espera na fila. Quero diminuir o tempo médio global de estar dentro do sistema. Quero melhorar o serviço. O que eu faço? Qual o efeito de aumentar o número de atendentes? Qual o efeito de eu criar um outro tipo de procedimento? Por exemplo, em banco, a partir de um acerto tempo, que é o meu tempo, mas talvez não seja o seu, o banco era a fila, um atrás de cada caixa. Tinha três, quatro caixas, você ficava atrás do caixa. E, claro, você olhava ali e dizia, não, acho que eu vou nesse aqui que está com cara de dar certo. E aí tinha um cara muito simples, muito tranquilo, mas com uma pastinha assim, bem, soando bem humilde. Aí na hora que ele abria a pastinha, ele tinha 50 contas. Bom, e aí você deu um azar danado. E a partir disso, do estudo desse sistema, se avaliou que é mais democrático para quem está esperando você fazer a fila única, que você dilui esse azar. Então, veja, há muita matemática envolvida em filas, em teoria das filas, e vários profissionais com diferentes competências eventualmente trabalham nisso. Engenheiro, pessoal de computação, pessoal de engenharia elétrica, porque mensagens fazem fila para serem processadas. E-mails. E-mails, eles fazem fila para serem processados. Agora, como a coisa é na velocidade da luz, às vezes a sensação que você tem é que é tudo imediato, mas não é, porque passa nos processos de fila, espera para ser gerenciado, digamos, pelos provedores. Então, eu posso dizer que, salvo um feriado, uma exceção dessas, se eu cheguei no mercado e peguei uma fila enorme, que eu fiquei um tempão, isso foi calculado e alguém falou, ele vai aguentar esperar esse tempo todo para pagar esse preço e a fila pode ter esse tamanho. Pessoas que gerenciam isso com responsabilidade vão ter atenção a esse tipo de coisa. Agora, saindo do campo teórico das filas, indo para uma coisa um pouquinho mais prática, eu queria saber da plateia o que mais irrita vocês em uma fila. Matheus, o que te irrita em uma fila, Matheus? Prazer, eu sou o Matheus. E eu fico muito, mas muito bravo quando roubo o meu lugar na fila ou tento entrar na minha frente sem pedir, vem mais gente, vem mais gente, a fila nunca acaba. E você, Hugo? O que te incomoda em uma fila, cara? Hugo, São Paulo, capital. Na verdade, eu queria saber se, queria entender, assim, se o fato de eu, o meu azar, né? Porque toda vez que eu estou no mercado e eu escolho uma fila, se eu mudar, aqui eu mudei que vai ficar complicado. Então, eu acho que o problema, eu queria saber se a matemática resolve o meu azar. Você está dando uma dúvida existencial dessa pessoa aqui e eu fiz questão de perguntar isso para todos os entrevistados do programa hoje. Eu espero que até o final a gente consiga dar alguma resposta para isso ou sanar isso. Não é só o pessoal aqui da plateia que passa mal com filas ou você, viu? Um dos maiores estudiosos do mundo em teoria das filas é o Richard Larson. E a gente falou com ele sobre a questão psicológica das filas. Dá uma olhada. Richard Larson é professor do MIT e, por conta dos seus estudos em teoria das filas, ele já prestou serviços para o governo dos Estados Unidos e para muitas empresas privadas. Como você começou a estudar estudos em Teoria Larson? Bom, eu comecei a estudar estudos em Teoria Larson como um professor de operação de pesquisa, como um estudante e, eventualmente, um professor de faculty e pesquisa. E a queia, a queia, a queia, a queia em Teoria, was born em Denmark em 1909 até 1915 por A.K. Erlang, que era provavelmente o primeiro primeiro telefone engineer. E a Copenhagen Telephone Company askede-me, how, you know, how large should our system be so we don't, so we can get calls through, but not so expensive so we run out of, run out of money because we pay too much. And that was the mathematics of Qs. And there have been books written about this and thousands of articles. And then, in the 1980s, I had an experience with, that got me into the psychology of Qs. and I focused on psychology of Qs much more. And do you want to know what that experience was? Please? Yes. Okay. My son, who's now in his 40s, was like six or seven years old. And I said, okay, let's go to a big national box store and get him his first bicycle. Well, I got in there and I paid for it and they quickly sent me to the back of the store in what looked like the warehouse area. And I gave my ticket to the warehouse person. And then I saw over in the corner a woman who was sitting there crying and just wailing and I went over to comfort her. She said, I've been waiting here for 40 minutes and people have gotten their waffle irons and their toasters and chairs and other things. And my item has not been delivered yet. So, it was a big violation of first come, first serve. And soon, I recognized the same thing. The same thing happened to me. It took me 40 minutes to get the red bicycle. and I was so furious by the time I brought it back into the car in a box. I said, that box will never be open. I'm going to return it tomorrow. I'm going to take Eric to a nice expensive bicycle store and get his first bicycle somebody really, really nice. Three weeks later, I was still fuming. I was still furious about this. So, I decided to write a research proposal to the National Science Foundation and they funded it. So, that's what started my work on the psychology of queuing. And that example is key because one of the things that annoys people most in queues is violation of fairness, which is usually first come, first serve, not always, but violation of first come, first serve. And when you have people who arrive after you and get service before you, that really infuriates people and that's what they remember. It's there someone trying to solve what has been a lot. No next block we'll show strategies to make the fila a little more agradable. The Hyperconectado will be back. Voltamos com o Hyperconectado. Hoje o nosso assunto é filas. Toda fila pode ter uma organização matemática, mas como somos nós humanos que acabamos pegando essas filas todos os dias, o fator psicológico também influencia a teoria das filas. Eu queria aproveitar para perguntar para os senhores se tem algum gourmet de fila para saber o que vocês preferem. se é fila única ou fila múltipla no lugar. Andréia, por favor, o que você prefere? Eu prefiro fila múltipla porque eu sempre tento achar a fila que está um pouco mais, um pouco menor ali naquela hora e às vezes acaba dando azar que a pessoa demora mais, mas ainda assim eu prefiro. Uma coisa que me dá mais agonia do que a minha fila andando devagar é eu ser o último da fila. Porque eu fui o último que caiu no conto ali. Quer dizer, a fila pode estar até rápida, mas se eu sou o último é sinal de que ninguém mais queria fazer aquilo. Eu não precisava ter pegado essa fila, não. Vamos voltar para a nossa entrevista com o Richard Larson para entender se tem algum tipo ideal de fila que as pessoas gostam. A fila do lado sempre anda mais rápido. Frase comum de uma sensação constante em um sistema de filas múltiplas. mas será que é verdade? O Fábio Iglesias, professor da área de psicologia da UNB, fala para a gente. Será que é melhor um sistema de fila única, como tipicamente a gente vê nas agências bancárias brasileiras, ou será que é melhor um sistema de filas múltiplas, como tipicamente a gente vê, por exemplo, em grandes supermercados? Existem vantagens e desvantagens de cada sistema. A fila única, ela tem essa grande vantagem de garantir justiça na sua percepção, porque você tem a garantia de que a pessoa que chegou depois de você será atendida depois de você. Por outro lado, você não pode escolher necessariamente o caixa ou o guichê de atendimento, ou a pessoa que você quer que lhe atenda. Isso é possível na fila múltipla. Você tem plena liberdade para poder escolher aquela que você quer, mas, entre outras coisas, você está sujeito a esse fenômeno de que a fila ao lado parece andar mais rápido ou pode, porventura, de fato, andar mais rápido. E aí, independente da fila que você pegou, eu queria perguntar para vocês aí da plateia se vocês têm alguma estratégia para se distrair na fila e, pelo menos, encarar esse tempo mais rápido, assim. Você, Hugo, o que você faz? Então, a estratégia que eu faço é me dirigir nos finais de expediente. Então, seja banco ou supermercado, o atendimento é muito mais rápido no final do expediente. O pessoal quer tocar logo para a frente. para a fila acabar rápido. Mais alguém que me estratégia para pegar uma fila mais curta ou para aguentar uma fila mais longa, pelo menos? Você, André? Dependendo do meu momento de vida, assim, eu faço uma coisa diferente. Então, ultimamente, eu tenho usado bastante mídia social, Instagram, essas coisas. mas teve uma época da minha vida, assim, que eu era viciada em podcast. Então, era uma forma muito legal de entretenimento ali, que só os seus ouvidos, né? Fica tranquilo de fazer, enfim. São coisinhas que eu gosto de fazer em fila. Não é bem uma fila, fila estruturada, mas trânsito, para mim, virou uma outra coisa depois que eu descobri podcast, principalmente audiolivro. Hoje em dia, se eu não estou atrasado para chegar, vai, se mata, entra aí na frente, vocês se resolvem, que eu estou aqui ouvindo minhas coisas e está legal. E você, Eduardo? Eduardo, aqui de São Carlos. E o que eu faço para passar o tempo mais rápido nas filas é principalmente rede social, porque se em casa eu perco duas horas facilmente no Instagram, acho que o raciocínio é igual para a fila. E você, Júlia, o que você faz? Com certeza, eu levo todos os meus dispositivos, celular, fone de ouvido, Kindle, inclusive o Powerbank, para não ter possibilidade de ficar com tédio na fila. E também tem estratégias profissionais para enfrentar as filas. A gente vai ver quais são as estratégias usadas para melhorar nossa experiência numa fila agora. Se eu vou para um show ou para um parque de ameaçamento ou para um serviço de governo como um registro de veículo, as pessoas esperam mais ou toleram mais as linhas quando sabem que vão ter divertido, por exemplo? A pesquisa tem mostrado que a tolerância para o delay é proporcional à quantidade de serviço que eles esperam. se a coisa que eles estão queuindo para é enorme, como um rock concert, as pessoas com amigos que vão para um rock concert, eles não mind queuindo para um dia e dormir em um lugar. E é uma situação em que a linha é interessante ou importante para um negócio como se você tem uma grande linha que significa que o restaurante é sucesso ou que as pessoas vão ter uma experiência diferente se eles esperam para um tempo. Isso me lembra de dois coisas do meu background. Meu pai me disse, DIC, não vai comer em um restaurante que ninguém mais é que ninguém E aí, esse cara Yogi Berra que é um famoso catcher para o New York Yankee baseball team e ele disse, que não vai lá, ninguém vai lá porque é muito tão grande. O appeal de um lugar pode ser associado com o crowd e a linha mas depende muito sobre as circunstâncias sobre como isso acontece. E em esses lugares que as pessoas aceitam para o longo linha faz isso uma parte da experiência de uma forma de fazer amigos ou conversar com pessoas ou enjoying a linha de uma forma? A Disney company com o amusement parks é o world champion de isso. Por exemplo, se você vai para um Space Mountain ou algo em um de um theme parks e um 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 com com dois jovem filhos ou ou jovem jovem ou jovem jovem ou algo assim e e e e quase almo 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 e 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 eles dizem, oh meu Deus, olha isso, o signo diz, se a linha está fora, você pode esperar para esperar um hora na loja. E então eles dizem, vamos lá, 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 e a Disney line environment é tão intrigante que, às vezes, durante slow, rainy days, a Disney management has to get people to keep moving, because the kids and parents are so intrigued by the stuff they see on the sides of the walls of this line, that they view that as part of the entertainment, which it is. But the other thing about that sign that said, you may expect an hour wait, Disney always overestimates that. So in service sciences, it's always best to manage people's expectations so that service quality delivered exceeds the expectations. So at the end of 45 minutes, they start boarding this ride. And maybe the wife says to the husband, dear, look, we're 15 minutes ahead of schedule. And so these sorts of things can be done with the queue management. If you do wait in line, I think there's one aspect of human behavior now that I find very sad and depressing. Because, you know, when you're, when a long line with other human beings, most of them are strangers, you don't know them, it's an opportunity to introduce yourself and maybe make a new friend for the person to queue it up ahead of you or back. But at least the majority of situations like that I see these days, you know what I see? I see everyone with their heads down, looking at the looking at their cell phone, and doing cell phone stuff, checking email or stock prices or whatever they're doing. I find that extremely sad. That's their distraction from the queueing delay. And it's too bad they just can't enjoy their environment and the humanity that they find themselves in. That's my editorial for the day. There's a point in the conversation with Richard that me marked a lot, which is a fila, of course, is something deseable for a commerce. To have a good way to enter, as people acharem that the place is chey, they're in demand, or they're going to sell more things for those who are waiting for. You, on the plate, you've already stopped to enter a place because there were pouca fila, or they were curious for a place where there were many people waiting for to enter and say, it's good for this because there's so much a fila like? Yuri, tell us. I went to an event of eSports where there was an enormous amount of people and I found even my friends from other places and I was wondering what that was going on. And it was only for the bathroom, half thought it was for the bathroom and half thought it was for a meet and greet with the players that would be in this event. Yeah. I have a experience or amizades that you made in the field? Hugo, and you? I'm all in São Paulo, but I'm originally from Salvador. And there we respect a lot the filas of Baiana Jacarajé. So, all the Baiana Jacarajé with a big fila, it's very respected and it's for there that we're going. I've heard about this, for example, about restaurants of the street, which is a restaurant that has no camionnear parado, not has a good food. Now, there's a restaurant that has a fila of camions, it's a sign of that there's a good food that is good and that does not harm. And you, Andrea, what you told us? I wanted to tell a case. We have a exhibition where I work at Genoma, in the USP, the cellulans giant. And, at the time, the fila was enormous, and these people just had this to visit. And these people were complaining of spending a lot of time on the fila. So, what did we do? We increased this exposure, put other panels and other explanations, and now, as people are comfortable with this time of waiting that they have today. And, you know, you've increased the attractions of the fila, and then the fila just left to be a fila and turned to an attraction. Exactly. And, with this new specialist in fila that we discovered here in the program, I'm going to thank you for the participation of the plate. Thank you for the conversation, for the stories of you. And, I'm going to leave today, I'm going to a lesson here. There's a fila that happens, and it's inevitable, but there's a fila that isn't resolved because the people who are in it don't have or have another alternative. Like I said, Professor Marcos, in his work, it's worth thinking about how to reduce, for example, the fila of those who expect and almost never get terra, teto, food, emprego, education, and health. Until next week, that the program has a fila that needs to go. as you do. To be continued. For more information, please welcome.